A Caixa Econômica Federal já começou a pagar as famílias beneficiárias do programa Bolsa Verde nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão. Serão liberados mais de um milhão de reais para atender 3.577 famílias cadastradas. O Bolsa Verde é um programa de transferência de renda do governo federal que incentiva famílias extremamente pobres a desenvolverem ações de conservação dos recursos naturais. Os benefícios são trimestrais no valor de 300 reais por família. Os detalhes estão na internet.